Eu não quero que haja mal entendidos. O Alberto sabe o que se passou, sabe que fostes uma pessoa importante para mim, mas que é passado. Claro, fizeste bem a contar. Fizeste muito bem. Ele tem ciúmes? A Natália tem ciúmes? Elas não têm culpa, não é? É o nosso passado, não é o passado deles. Nós vivemos aquilo em Paris. Sim, de forma diferente. Eu estava apaixonada, não é? Três, eu estava apaixonado. Eu estava muito apaixonado. Foi muito difícil para mim quando eu não consegui ir ter contigo. Depois disso acabei por me fechar. Não mudei a ninguém da mesma maneira. Não tiveste com ninguém? Estive. Claro que sim, estive. Ou fosse. Mas... Mas até conhecer a Natália, nunca ninguém com a mesma importância, não? Eu também tive muita dificuldade em voltar a confiar nos homens. Até conhecer o Alberto. Fizemos assim tanto mal um ao outro. Ou tanto bem. Eu tenho que te fazer uma pergunta. Qual é a data de nascimento do teu sobrinho? Por quê? Porquê que queres saber? 24 de Março de 2005. Se é menos de um ano depois de termos saído de Paris. Mais precisamente, 40 semanas. É nosso filho Manu. É nosso filho Manu.